Há 65 anos, Asas de Socorro prestam um relevante serviço à comunidade brasileira. Há 65 anos, nós voamos e enviamos equipes, as mais diversas, para atender as necessidades na Amazônia e em outras regiões do nosso país. Há muitos projetos sendo desenvolvidos por Asas de Socorro neste momento, nestas comunidades para onde estamos levando esta campanha SOS Amazônia. Projetos na área da saúde, da educação, da água limpa, projetos em parceria com outras organizações, como por exemplo a Tear Fund, que nos ajuda muito a levar água limpa para as comunidades. São projetos preciosos. Quando nós fazemos esta campanha de arrecadação de alimentos, cesta básica, material de higiene, material de limpeza para estas famílias comunitárias, na verdade nós estamos fazendo isso para amigos, para companheiros, para gente que caminha com a gente à medida que nós caminhamos com eles. Eles são nossos parceiros, nós somos parceiros no desenvolvimento destas comunidades. Em São José do Arara, uma das comunidades mais preciosas que nós atendemos, nós acabamos de organizar com eles a Associação de Moradores do Arara. Uma associação belíssima, que visa desenvolver a sua comunidade, que trabalha vários aspectos de necessidades da sua comunidade. Nós estamos presentes lá, nós somos companheiros nesta jornada. Quando você ajuda esta campanha, você ajuda companheiros de caminhada. Nós vamos chegar a estas comunidades, vamos levar a sua solidariedade e vamos continuar trabalhando para o bem de cada um deles. Fique bem, Deus te abençoe. Vamos juntos.